E aí rapaziada, eu tô vendo aqui no Twitter, vocês acham que tem muito player bom, porém só tem panela, ou os players são ruins? E os caras que são bons já estão sendo contratados? Caramba, você falar que no Brasil só tem jogador insano também é brincadeira, né? Vamos usar ranking de exemplo, pô. Eu sou muito ruim, sou radiante com facilidade, mano. Todo ato eu tô radiante, eu sou uma bosta. Galera, é porque assim, a gente tem que chegar num ponto. O que eu vou falar aqui parece que é meio chato, mas de vontade o mundo dos FA tá cheio, mano. Vontade não é tudo não, mano. Eu tinha muita vontade. Nossa, eu era o cara mais dedicado. Não ganhava um campeonato, cara. De vontade os FA tão cheio, mano. O bagulho é que as orgs que tão vindo, Laude, Nip, os caras não querem vontade, os caras querem jogador pica, mano. E esses bagulhos de panela é o seguinte, se você é um jogador destacado, por exemplo, igual o Saci, por que que tu vai montar time com quatro jogador mediano, sendo que quatro jogador pica tão procurando um quinto jogador pica pra jogar junto? Não é, não é panela, pô. Jogador bom quer jogar com jogador bom, mano. Caralho, não sei. Posso, posso, desço, desço, desço. Se tu fosse um jogador pica, tu ia querer entrar numa org com quatro jogador muito bom, ou tu ia montar um time com jogador mediano só porque não é panela, tá ligado? O top cinco powerbuns, ele é bom de verdade, mas não consegue streamar porque o PC não presta. É foda, mano, eu também não conseguia não, mano. Onde cê vai, minha vida? Eu dei muita sorte, eu fui muito privilegiado, meu PC era uma merda. E, mano, eu comecei a fazer live, graças a sei lá o que, eu estourei e consegui comprar meu PC, tá ligado? Oh, 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 tem, 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 tem. Cara, tem um spot aí bom. Não dá! Não encontrei, puta que pariu. Joga muito bem. Vai. Vai, bala, na bala. Boa, cai remit aí, ó, tá FA, viu? Olha o amigo, mano. Parece se bin. É foda, mano. E é por isso que... Oh, na moral. E é por isso que eu fico muito puto com gringo, mano. Quando vem falar da nossa região. Porque aqui eu tenho certeza que eu tenho um monte de jogador bom. Que não consegue jogar. Por falta de estrutura, computador, internet boa. E quando os caras chegam ao zombie e chamam a nossa região de merda, eu fico puto e xingo ele no meu Twitter. Porque o cara nasce o quê? Com o PC montado. Melhor internet do mundo, tá ligado, mano? Melhor internet do cachorro do caralho. É muito foda, mano. É muito foda. Por isso que eu não gosto que tira onda com o Brasil, mano. Só quem anda aqui sabe o tanto que nós é fudido. Pra comprar um PC é caro pra caralho. Agora você pega os zombies. Quer apostar quanto? Que o amigo já começou com o melhor processador da época. Pô, tá ligado? É foda. Pô, o meu arco deve estar caindo muito, velho. Eu não tô aguentando jogar, mano. Pode ser passado aqui, Dennis Jones. Olha pra lá, por favor. Matei, só tinha uma aspa. Olha a janela, Dennis Jones. Pode ser passado. Ele mesmo sendo bom, ele tá top radiante, porém não tem visibilidade porque ele não streama. Não concordo com você, Lindão. Não concordo. Quem é bom no radiante aparece na stream dos outros. Tem arma aqui, pô. Não tem arma aqui, tem arma aqui, tem arma aqui ruim. O aspas começou aparecendo na live dos outros, pô. Mano, não sei. Jet também pode jetar aí. A Jet matou o Nude. Porque, mano, você vai lá contra o saci. Você mata 38 bonecos. Ele vai querer saber quem é. Aí você já destaca, mano. Vou ser de novo. Eu acho isso aí, velho. Eu tenho um erro disso. Restam 30 segundos. Nice, corre, corre. Você não precisa streamar pra ter um destaque, não. Você precisa matar 30 bonecos. O LES é o top 1. Não faz live, pô. Eu nunca vi uma live do LES. Tá ligado? Toma cuidado. Você não fica de lado. Foi assim que eu te conheci. Pois é, ô caminhão. Joga ela, Cypher. Você é onde? Joga. Vai. Mano. Tem uma... Eu vou do modo. 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 Para de falar aí, mano. Tô atrapalhando a minha POG aqui. Eu vou do modo. É fácil, mano. Não tô falando que eu fiz a pior coisa do mundo, né. Eu tô falando que eu fui o cara melhor talentoso do mundo, não. Mas vai olhar no Valorant se não tem alguns streamers com view e não tem 1.700 pessoas com zero view mais pra baixo. Eu concordo com você, mas o que eu quero dizer é sobre as panelinhas. Ele mesmo sendo bom, não é chamado pra time. Mano, então. Ele é muito bom, ele é muito bom. Eu não conheço ele, mano. Mas se ele tivesse matando 30 contra o saci em todo game, provavelmente eu conheceria. Não é esse o problema? Não é, mano. O D, que porra. Não? Tem. Eiii. 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 Eiii.